As bombas nos postos de gasolina vão ter um novo marcador de valor. No Rio Grande do Sul, o preço reajustado começou a valer no dia 1º de julho, quando entrou em vigor o aumento no preço de referência para a cobrança do ICMS. Assim, o preço que serve de base para o cálculo do combustível chega a R$ 4,76. Na prática, isso deve gerar um aumento de R$ 0,11 por litro para os clientes. O reajuste ocorre nas refinarias que podem ou não repassar um novo valor para os consumidores. As alterações fazem parte da política de preços da empresa, que busca acompanhar as cotações internacionais. No primeiro semestre do ano, o preço médio da gasolina subiu quase 10%, conforme divulgação da Agência Nacional do Petróleo, do Gás Natural e dos Biocombustíveis.